A partida típica, nossa equipe, na verdade, no decorrer do campeonato tem demonstrado muito isso. Faz bem o primeiro tempo, faz um jogo até equilibrado, mas acho que falta a perna, na verdade é essa. A equipe cansa e no segundo tempo sempre é vencida pelos adversários. Felizmente saímos da competição de cabeça erguida, acho que tentamos fazer o melhor trabalho possível, tentamos não nos envergonhar em quadra, lutando, se jogando nas bolas, mas campo de futebol é isso, infelizmente quem não faz toma e o campeonato segue. Boa sorte às próximas equipes, não vou escolher por enquanto nenhuma para torcer, mas espero que o campeonato continue brilhante como está. Parabéns à organização do campeonato, parabéns à prefeitura, que conseguiu fazer um brilhante campeonato e vai conseguir, se Deus quiser, dar continuidade a ele. Eu sou muito fã de Zezé Camargo Luciano, então infelizmente é um momento triste, mas vale um Zezé Camargo Luciano. Quatro derrotas do Ajax, com direito à música, diz a Zezé Camargo Luciano. Vou chorar, desculpe, mas eu vou chorar, não ligue se eu não te ligar, faz parte dessa solidão, dessa solidão. Vou chorar, desculpe, mas eu vou chorar, na hora em que você voltar, Eu vou chorar, não ligue se eu não te ligar, Eu vou chorar, não ligue se eu não te ligar, Eu vou chorar, não ligue se eu não te ligar, Eu vou chorar, não ligue se eu não te ligar, Eu vou chorar, não ligue se eu não te ligar, Eu vou chorar, não ligue se eu não te ligar, Eu vou chorar, não ligue se eu não te ligar, Eu vou chorar, não ligue se eu não te ligar, Eu vou chorar, não ligue se eu não te ligar, Tchau, tchau.